Nesse nosso quinto vídeo da série Dominando a sua Canon SL3, eu vou mostrar para você como você faz para configurar a sua SL3 do inglês para o português. Ou seja, como você faz para passar os menus que estão em inglês para o português. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve, tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, estamos dando sequência a nossa série de vídeos sobre a Canon SL3, a série chamada Dominando a Canon SL3. Esse aqui é o quinto vídeo da série que está indo ao ar agora em agosto de 2021. Então, se por acaso você acessou o canal e já passou muito tempo além dessa data, você pode também clicar na descrição, nesse link, que lá estarão listados todos os vídeos desta série Dominando a Canon SL3. Que é um verdadeiro manual para você operar essa câmera, que é uma câmera bem popular e é a melhor câmera de custo-benefício para quem quer produzir conteúdo, vídeos para o YouTube, enfim, para quem quer uma câmera boa para fotografia e também muito boa para vídeo. Então, no tutorial de hoje, nós vamos mostrar para vocês como é que vocês mudam o menu da sua Canon SL3, aqui passando ele do inglês para o português. Mas daí você me pergunta, Gil, mas a Canon SL3 não vem com o menu em português? Muito bem, então aqui cabe uma explicação. Para quem comprou a Canon SL3 na loja da Canon, na loja oficial da Canon, ela vai vir com os menus já configurados todos para português. Todos os itens de menu e das configurações da câmera vão estar em português. Porém, como a Canon não está mais comercializando a Canon SL3 lá na loja dela, no site oficial dela, o pessoal tem buscado, então, comprar a Canon SL3 no Mercado Livre ou em algumas lojas específicas. E, normalmente, essas câmeras têm vindo para as pessoas com os menus em inglês. Então, aí é a razão desse tutorial da série Dominando a Canon SL3, onde, rapidamente, eu vou explicar para vocês como é que você faz para mudar do menu em inglês para português. Então, vamos aí às explicações. É muito rápido, é bem fácil. Vamos lá, sem perder tempo. Vamos lá. Muito bem. Então, como é que você faz para mudar ou trocar a língua ou o idioma da sua Canon SL3? Você vai aqui em menu, vai navegar até aqui, onde tem esta ferramenta ou esta chave de boca. Vai tocar nesta opção. Vai dar o OK. Perceba que ela tem várias sub-abas, de 1 até 5. Você escolhe a de número 2. Uma vez estando na sub-aba número 2, você vai vir aqui nesta opção Language, onde está marcado English. Você toca aqui. E aqui, reparem que você já tem a opção Português. Você toca na opção Português e dá OK. Reparem, então, agora que a sua câmera já está toda em Português. Se eu sair aqui do menu, percebam, configurações da função. Se eu escolher qualquer uma das opções aqui, configurações sem fio, configurações de reprodução e assim por diante. Então, é assim que você faz com que a sua câmera Canon SL3 fique em Português. Beleza, então, agora presta atenção na dica que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição. Vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é esta aqui, dominando a Canon SL3. E a segunda playlist é o Guia de Fotografia para Iniciantes. Então, se você não sabe nada sobre fotografia, ou se você comprou a sua câmera DSLR e quer aprender um pouco sobre fotografia, dá uma olhada na descrição e também nas telas finais que eu estou deixando os links para essas duas playlists. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!